Boa tarde Brasil, boa tarde a todos os amantes da Marcha Picada, Ara Sibeli Fraga, semeando a Marcha Picada para todo o Brasil. Aproveita para fazer o primeiro vídeo do Tóquio da Sibeli Fraga. Tóquio da Sibeli Fraga é um puto que vai fazer dois anos sem registro, passando pelo processo de doma, hoje na segunda montaria, mas já mostrando que é um verdadeiro cavalo de patrão. Observe como é bonito este puto de Marcha Picada. É um puto que tem grande possibilidade de ser o mozgoto e ser um verdadeiro cavalo de patrão. É show papai!